Fala meus amigos e minhas amigas, bem vindos a mais um episódio de Ark Valgaero e hoje a gente vai andar um pouco com o Wyvern e ver as criaturas que tem ao redor do castelo que eu acho que tinha uma criatura interessante aqui para domar e bom aqui estão eles grandes né já estão adulto esse aqui é aquela que eu gostei aquela fêmea né com a cor meio roxa o brancão lá que esse aqui é um oi de gelo é esse aqui cara aí nós temos a do opa fiquei preso aqui nós temos a do fogo infelizmente a gente só achou um né é uma menina e aqui tem aqueles outros três do gelo esse aqui tá meio bugado também cara peraí deixa o opa colocar minha interface normal ah ele tá pesado mas ele tá meio bugado aqui ó e aqui tem o aquele que é meio branco também meio azul também né é parecido com aquele só que ele é mais puxado com azul e o outro azulão bom vou andar com branquinho e ele tá com peso é tem que upar eles bem eu vi que pra cá tinha pronto então pronto é bom para você matar e upar rápido e aí e olha tem um pronto ali ó e tem 2 3 e 4 pontos eu vou ver se eu consigo matar ele ratos em stamina já tem muita pouca stamina Já morri, já morri, pronto, não adianta, ele tem um paracé, vou colocar mais stamina nele, 900. Quase morreu, hein, olha, ele tem um, o que é aquilo ali, alossaldo, ai, me pegou, tô achando que alossaldo, o ruim é que eu bati num pronto e os outros daqui a pouco vão querer vir atrás de mim, olha, eles mataram, o que eles mataram ali, eita, tem uma alossaldo, dois alossauros, ah, interessante, curti o alossaurinho ali, verde, eu consegui derrubar ele, ele tá distraído com o pronto, isso é bom. Cara, eles são muito fortes, ele tá matando o pronto já, matou, caraca, mano, incrível. Ó, foi em cima do paracé agora. Agora vai ficar ruim de eu acertar ele. Eles tão ficando pro lado de lá. Eles vão matar esse paracé, eles vão vir pra cima de mim, cara. Quanto espírito tem de topo, será? Eu não tô conseguindo derrubar ele, já era, já era, já era. Corre, 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 corre. Ah, vai fugir aquele, ó. Tá fugindo, tá fugindo. Tá fugindo. Ah, tu não vai fugir não, vai ser meu. Vai ser meu, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, Aluçal. Caiu. Hehehe. E ali tem... Dei no Nikos. Ah, não, cara. Pera aí. Tem que levar o dragão pra lá. E rápido. Antes que eles comecem a atacar ele. É muito de no Nikos. Morreram. Ai, pronto. O que que é isso, cara? É um Rex. É foda, Rex. Ai, daí. Beleza, eu matei todo... As criaturas, né? Que estavam aqui. Vamos domar esse Aluçalde aqui pra encerrar. Eu não tava esperando encontrar Aluçalde nessa região não, cara. Essa região é muito... O herbívoro, tal, a região mais calma. Mas já que ele tá aqui. Aluçaldezinho. Verde com marrom, meio marrom no meio. Na parte do... Ali da lateral dele, né? Ali tem um outro. É aquele lá. Ele vai domar rápido. Deixa eu aumentar mais um pouco o nosso IV de gelo. Lutar bastante stamina nele. Vida. E dano. Que é o principal, né? Ah, eu fui lá no... Na gruta dos dragões e peguei mais três ovos, só que de gelo. O que eu percebi? Eu percebi, analisando também a gameplay de outras pessoas que postam no YouTube. Esse mapa, ele é bem focado e nos IV de gelo. Você não vai encontrar muito IV de fogo. É mais de gelo, pelo que deu a entender. Mas aí eu vou dar uma passadinha lá depois pra ver se eu acho mais ovos de fogo. Bom, agora é só ele levantar, né? Qual é o level desse... Level 3? Ou não, 2? É, ele é bem fraquinho, cara. É um macho. Aquele lá sumiu. Já é, acordou. Olha, aqui a gente tem um Alossaldo agora, pessoal. Vou chamar ele pra cá. Parar ele aqui. Olha a carinha dele, ó. Alossaldo é uma das criaturas mais legais do Ark, que eu acho. Um dos carnívoros mais bonitos que tem. Pena que ele não foi remodelado ainda. Não deram um grito pra ele e tal. Mas ele é bem interessante. Level 2, né? Fraquinho, mas tudo bem. A gente vai ocupando, a gente vai ficando mais forte. Verdinho com marrom. Essas partes da armadura dele, né? Essas placas dele toda verde e o resto é marrom. Deixa eu tirar a minha arma aqui. Bom, pessoal. Então é isso. Mais um episódio de Ark pra vocês. Agora a gente tem um Alossaldo. Eu, como eu disse, eu peguei mais 3 ovos de Wyvern de gelo. Provavelmente eu vou trazer pra vocês também, a gente chocando eles. Então, eu vou indo lá. Um forte abraço. Uma excelente terça-feira a todos vocês. E até a próxima. Fui. Um forte abraço. E aí E aí E aí